Para qualquer empresa, ter lucro é essencial. Para isso, é preciso ao mesmo tempo reduzir custos e oferecer um produto de qualidade. Esse é o papel das pessoas que trabalham na qualidade e produção. Essa é uma das áreas que mais cresceu no ano passado e que esse ano continua apontando na mesma direção. Só essa indústria farmacêutica, que emprega hoje 3.500 funcionários, está oferecendo 35 vagas para o setor. Mas afinal, o que fazem os profissionais de qualidade e produção? De acordo com a gerente de recursos humanos da empresa, na verdade, apesar de estarem ligados, qualidade e produção são departamentos diferentes e em cada um desses dois setores, o funcionário pode exercer vários cargos ou funções. A área de qualidade exige mais qualificação, mais graduação, o pessoal é mais qualificado. E na produção, nós temos também pessoal muito qualificado, que é tecnicamente qualificado para operar as máquinas e fazer a transformação da matéria-prima. Patrícia está há sete anos na produção desta empresa. Ela lida diretamente com a fabricação dos medicamentos. Quando entrou, tinha um cargo mais básico. Mas como era formada em farmácia, foi subindo e agora já é coordenadora de produção. Eu iniciei na indústria como estagiária. Depois eu me tornei analista de produção. Passei por processos seletivos internos e eu fui promovida na sequência para a supervisora e hoje estou como coordenadora de produção. É uma área que a gente enxerga bastante a oportunidade. É uma área de gestão, não tem tantas vagas disponíveis, mas é uma área que vem crescendo muito aqui em Anápolis. Os salários no setor de produção variam de acordo com a qualificação. Técnicos recebem até 4 mil reais, enquanto profissionais formados chegam a ganhar 8 mil. No setor de qualidade, a situação é parecida. São várias funções, cada uma com nível de experiência e formação. Jéssica foi contratada há apenas duas semanas. Assumiu a função de orientadora de qualidade. Ela acompanha alunos e visitantes pela fábrica, dando informações sobre cada etapa do processo. Formada em farmácia, espera fazer carreira no setor, que oferece salários um pouco maiores, chegando a 10 mil reais. São funções que estão diretamente interligadas. Eu trabalho com a área de treinamento, com a área de ensinar a parte de produção, a gente trabalha diretamente com marketing. Então, é uma gama de opções para o farmacêutico e são funções que estão totalmente interligadas. Para exercer funções como essas, é preciso conhecimento na área, claro. Quanto melhor a formação, mais valorizado o cargo que vai ocupar. Mas a gerente de RH lembra que apenas isso não garante nem estabilidade e nem o crescimento do profissional. Um são os requisitos técnicos da vaga que ele vai ocupar. Então, cada vaga, cada função tem seus requisitos técnicos que a gente busca. E o outro é comportamental. Nós trabalhamos em cima de quatro pilares importantes, que é produtividade, qualidade, segurança do trabalho e custos. Então, quando a gente vai buscar, além das especificações técnicas, a gente precisa que em sua personalidade, que é no seu comportamento, você tenha uma visão de dono. Você tendo uma visão de dono, você vê esse negócio como seu. E vendo esse negócio como seu, você faz uma boa gestão.